A CIDADE NO BRASIL Não sei porque ela começa a escavar e acabou Não, não dá, aquilo ali faz assim e tudo É que não posso, está bem? Está bem, está bem Vocês já metemos aqui as pedras, estão a almoçar para fazer cortes e arrumem a direita, pois não se ajuda Já vai fazer um decreto, não quero mais vontade Mas aí eles vão ter que passar o outro lado Ih, quem é o velho? O que é que tem? O caminhador? Fazer uma enquete, realmente o caminhador é de monte Está a mão de se muda? Tem que ponha a casa no outro sítio É, isso é E onde é que vai o Caetano? Se queres um gajo apanhado é o Caetano Um bocado alucinado Ah Lincoln Este é muito a pique este, não é? A velha voou com gosto A velha disse que vos vai bater Disse que vai chamar o Presidente a vir Vai chamar o Presidente a vir Ele faz um barulhão, que escapos são aqueles? Tem uns escapos esquisitos e tem em silencioso Já há cinco? Já há cinco? Já há carpa ao Vito, não é? Não Ali à frente faz um degrau Não está a ver bem É do lado esquerdo onde ele tece Já há carpa ao Vito Já há carpa ao Vito Já há vários modelos, colegas Aqueles não há carpa ao Vito? Não são não Vamos embora, vamos? Nem leu o Vito Não Não há carpa ao Vito Não há carpa ao Vito Vamos apanhar a chuva Vamos lá